Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje o programa vai tratar de um tema muito importante, que é o tema do trabalho e a exploração dos trabalhadores. E para isso nós vamos contar aqui com o Gustavo Machado, que é um dos coordenadores desse trabalho que foi feito pelo ILAESE, o Anuário Estatístico do ILAESE, que é justamente tratando desse tema, trabalho e exploração. Então é uma figura que está por dentro aí de toda essa temática, inclusive um trabalho que foi feito com uma outra metodologia, que diferencia muitos números que a gente tem acesso através, por exemplo, do IBGE. Enquanto o IBGE, por exemplo, diz que tem 13 milhões de desempregados no Brasil hoje, esse documento mostra que não, que é muito mais, né? Chega a passar dos 50 milhões. Então nós vamos discutir um pouquinho isso, por que que esses números são tão diferentes. E para fazer o debate junto com o Gustavo, nós vamos, temos aí a presença do nosso querido presidente do IELA, o Nildorex. Então começamos contigo, Gustavo. Como é que foi essa proposta, né, do ILAESE, de fazer esse anuário e trazer essas informações tão diferentes? Claro. Primeiro, agradeço enormemente ao Iela, você, Elane, Nildo, o convite, a possibilidade de estar discutindo esse trabalho. O Anuário Estatístico do ILAESE é, em primeiro lugar, um resultado, né, de um longo período que o ILAESE já existe. Nós vamos completar esse ano 20 anos de existência, e que se consumou em 2017 no primeiro número, e agora é edição de 2021, do Anuário Estatístico do ILAESE. E a ideia surgiu a partir do nosso trabalho, porque desde o começo, o ILAESE, ele trabalha fazendo estudo econômico para assessorar organizações de trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, etc. E já há muitos anos a gente fazia análise de relatórios de empresas, de setor público, dados da União, do governo, e ao longo do tempo nós fomos forjando uma metodologia distinta, até que nós tivemos a ideia de condensar tudo isso no Anuário, mas dentro de um projeto bem mais ousado. Muito longe do que só fornecer informação, criar uma metodologia que permitisse, de fato, revelar a realidade social do Brasil, do mundo, das empresas, no lugar de escondê-las. Utilizar toda uma tradição clássica que existe, que se dedicou ao estudo de como funciona a realidade social capitalista. Então, utilizar essas categorias, essas noções que foram acumuladas, de maneiras a utilizar números que traduzissem o que, de fato, o que realmente está acontecendo no país. No fundo, é até uma paródia, porque é um anuário feito da perspectiva da classe trabalhadora, tendo em vista os seus interesses, as suas necessidades. Então, também surgiu como uma paródia de órgãos como o Exame Maiores e Melhores, como o Valor Econômico, que sempre apresentam ali o ranking das empresas com maior lucratividade, com maior receita, de maior valorização das ações. Então, a gente, primeiro, inverte a lógica. E falar, não, a gente vai mostrar as empresas que têm maior exploração, as que têm, o trabalhador tem maior produtividade do trabalho, mas não recebe o fruto do seu trabalho, as que pagam menos. No setor público, os que investem menos em educação, em saúde, que mais terceirismo, etc. Mas não só essas informações moleculares. O grande desafio do anuário, na verdade, é criar uma metodologia que permita ver a sociedade ser o conjunto, analisá-la de uma forma global, de maneiras a entender, de maneira mais próxima da realidade possível, qual é a realidade no interior da qual a classe trabalhadora está imensa, quais os principais desafios e tarefas foram colocados para o próximo período. Então, essa metodologia vai propor critérios novos, nomes que as pessoas nem estão acostumadas, quando ouvem falar de órgãos de pesquisa, para análise da produção industrial do país, para análise da relação entre o setor público e o setor privado, entre as diversas esferas do capital, cada uma cumpre um papel particular, o comércio, os serviços, a indústria, o próprio Estado, os bancos, principalmente. E para poder realizar isso, nós, ao longo dos anos, temos aí, temos uma base de dados que já caminha para mil empresas do Brasil, entre as maiores do país, que somadas o valor adicionado ali, dá praticamente metade do PIB e está em pleno processo de execução, já com esboço nesse anuário, uma base de dados internacional, que a gente já tem algumas centenas das maiores empresas do mundo. A ideia é superar mil, de maneiras a sair no próximo anuário. Além dos dados do setor público, dos principais municípios, de todos os estados do Brasil, da União, em série histórica, aplicando critérios novos que mostrem a relação entre esses setores e não a sua separação. E como essa coisa toda está combinada às costas dos trabalhadores com a riqueza que ele produz. Como se trata de todo um sistema onde a riqueza excedente produzida pela classe trabalhadora é dividida por esses extratos do capital, dos estados, diversos setores do capital, é dividida de maneira a dar origem a um círculo sem fim, que sempre se volta contra os interesses daqueles que produzem toda a riqueza. Então, o anuário vai nesse sentido e, no caso desse, a edição, os artigos estão permeados, com essa metodologia, com a questão fundamental, que é para onde caminha o Brasil, e, sobretudo, diante das novas transformações tecnológicas que, atualmente, estão aí, vamos chamar assim, varrendo praticamente todos os setores. Então, o Brasil está na mesma posição? Ele está decaindo? Se estiver decaindo, como? De que forma? Como isso se manifesta? Quais as consequências? Então, os artigos vão abordar, no interior do anuário, a partir da perspectiva, alguns centrados na indústria, outros no comércio, outros na questão do trabalho altamente qualificado, outros na agricultura. Então, os artigos vão estar focados em responder essa questão, servindo de base aí da metodologia que nós utilizamos. Legal! E a gente espera, então, depois, ao longo do programa, discutir um pouco melhor essa metodologia, né? Porque é muito importante, é justamente a metodologia que vai dar a diferença dos dados e das informações, né? Nildo, tu que já estiveste lendo o anuário e tal, qual foi a tua primeira impressão, assim, sobre este trabalho? Sim, Helene. O anuário estatístico do Ilaes deve ser saudado como uma contribuição notável para o debate público, para o debate político no Brasil, desde um ponto de vista crítico. Qual é a característica fundamental do debate econômico e político brasileiro, inclusive agora, de maneira mais expressa, no ano eleitoral? Há um notório empobrecimento político daquelas questões centrais. Durante muito tempo, nós nos deparamos, por exemplo, com a ideia de que nós estamos vivendo uma crise que tem a ver com a crise do coronavírus. Não tem nada a ver com o coronavírus. O coronavírus incide sobre a crise. O anuário estatístico recupera algumas questões centrais. Primeiro, nós podemos observar que a crise implica numa brutal exploração da força de trabalho e superlucros, que talvez seja a característica mais essencial dessa crise. A crise não é ruim para todo mundo. Ao contrário, na crise, as distintas frações do capital, como está aqui no anuário, a fração comercial, a fração bancária, a fração agrária, a fração industrial, elas buscam formas de rearticular suas margens de lucro, aumentando claramente a exploração da força de trabalho. O anuário tem um mérito adicional, além de dar um instrumental muito claro para a análise da crise. É uma aproximação crítica a partir das categorias marxistas, diante do empobrecimento notável daquelas fontes que os economistas usavam. Os economistas usavam desde o outlook do fundo monetário, o informe anuário da CEPAL, cuja metodologia vem sofrendo uma grave regressão teórica, não por acaso, é motivação ideológica, ou a base de informação que você mencionou aqui, Elaine, o IBGE, etc., que o anuário estatístico do Ilaese recoloca a partir do ponto de vista da crítica da economia política, mais concretamente do marxismo. Então, busca analisar a situação do capital, nas suas distintas frações, na dinâmica da crise, e, sobretudo, a violência sobre os trabalhadores. Portanto, responde a uma questão fundamental da tradição da economia política. A economia política não é neutra. Não foi com Adam Smith, não foi com David Ricardo, e não foi, menos ainda, com a crítica da economia política representada pelo trabalho e pela ambição de Marx no capital. E o Ilaese, então, aqui com esse anuário, ele começa a recolocar, a partir de uma coisa importante que o Gustavo mencionou aqui, que já são uma base de dados de 20 anos. Porque, para a investigação, para a pesquisa, para a análise criteriosa, não basta pegar o último semestre. Eu sempre digo que os economistas têm o batalhão do trimestre. O último trimestre o emprego recuperou. Bem, o último trimestre não significa absolutamente nada. Nós temos que buscar, ao longo de uma série, ao longo de um ciclo de 8, 10, 15 anos, como é que se comporta o lucro líquido, como é que se comporta a taxa de exploração, como é que se comporta o desemprego, como é que se comporta o investimento, como é que se comporta as distintas frações do capital diante da inovação tecnológica, que é fundamental na acumulação capitalista. E esse anuário deve ser lido, divulgado e saudado de sua aparição. Não é uma coisa que aconteceu no último ano, a sua aparição, eu digo nessa série histórica, porque ele permite tirar da vulgaridade, daquilo que o Marx chamava, o economista vulgar, a economia vulgar, temas fundamentais, dando uma densidade ideológica, política e metodológica, que nós precisamos recuperar para elevar o patamar do debate público, porque o debate público, inclusive, no meio dos partidos de esquerda, ele está muito rebaixado. Em geral, Elayne e Gustavo, vocês sabem, os economistas utilizam os dados, por exemplo, de PIB, taxa de desemprego em geral, mas sem vincular com a dinâmica concreta do capital. Como é que as distintas frações se aproveitam da crise para reforçar suas posições, aumentar o galo de concentração e centralização e reconfigurar a economia a partir dos seus interesses? É, e outra coisa importante também de lembrar é como é que a mídia também discute esses números, porque a mídia joga esses números para as pessoas e não há uma ideia da totalidade. É muito importante um trabalho que mostre para o trabalhador como que ele está sendo explorado, que mostre os números das empresas também. E aí o cara vai lá pedir o seu aumento e o patrão diz, olha, a situação está difícil, não vai dar, mas ao mesmo tempo tem bilhões de lucros e que isso não aparece em lugar nenhum. Mas enfim, a gente já volta no próximo bloco falando mais sobre trabalho e exploração. Fica aí. José Julián Martí Pérez, nascido em Havana em 1853, foi poeta, jornalista, filósofo e político. Em 1892, criou o Partido Revolucionário Cubano e planejou a Guerra Necessária contra a Espanha em 1895. Conhecido como El Apostol, Martí foi um dos pensadores de maior influência no país. As suas ideias transcenderam as fronteiras cubanas e se espalharam por toda a América Latina, inspirando muitas lutas de libertação no século XX. Influenciado por Rafael Maria de Mendívio, Martí participa da política cubana escrevendo manifestos. A partir de 1869, começa a publicar uma série de materiais jornalísticos de cunho separatista, sendo acusado de traição pelo Estado cubano. É condenado a seis anos de prisão, mas após a ação da família, é deportado para a Espanha, onde publica El Presidio Político, em Cuba. Sua primeira denúncia de grande relevância, que mostrava a crueldade com que os presos eram tratados nas prisões. Influencia e participa da revolução contra a Espanha e morre no seu primeiro combate. nas cercanias de Dos Rios, em 1895. Seu corpo é esquartejado e exposto. Mas em vez de gerar medo, ele inspira mais luta e é considerado o pai da revolução de 1959. A verdade, uma vez desperta, nunca mais volta a dormir. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E hoje falamos sobre trabalho e exploração. Gustavo, como é que foi, então, essa discussão e essa construção dessa nova metodologia que levou a esses números diferenciados na discussão da exploração dos trabalhadores no Brasil? Então, Elayne, a nossa metodologia vai ser desenvolvida sobre um prisma bem diversificado, conforme a questão que vai ser abordada. Mas ela pode ser, primeiro, a gente procura criar um método diferente para análise das classes sociais no Brasil. Então, quando a gente olha para os institutos oficiais, normalmente você ouve essa coisa de classe A, B, C, D, E, ou coisas desse sentido, que nunca leva em consideração a posição que os indivíduos, de fato, ocupam dentro da sociedade. E mais, essa metodologia oficial consagrada pelo IBGE, mas não é só do IBGE, são todos os institutos de pesquisa do mundo afora. O IBGE, inclusive, segue essas métricas. Está preocupado com informações úteis ao mercado. Entenda por mercado aqueles que jogam seus produtos no mercado nas empresas capitalistas. Então, emprego, por exemplo, para os capitalistas, significa o quê? Ora, emprego significa a quantidade de pessoas que são disponíveis para serem contratadas naquele momento, naquele instante, que estão acessíveis ao mercado de trabalho a essas empresas em um dado momento. Eles não estão interessados em entender socialmente qual é a massa de pessoas na sociedade que não têm emprego, seja por que razão for. Ora, veja bem, observem. Temos várias situações. Por exemplo, nós temos casos de mulheres que, devido a salários tão rebaixados, ficaria mais caro trabalhar com o custo que se teria, por exemplo, para colocar os filhos numa creche ou coisas nesse sentido. E não estão à procura de emprego, mas estão sem emprego. E certamente teriam, se tivessem melhores condições. Ou pessoas que já se desmoralizaram, porque ficaram anos sem conseguir qualquer tipo de emprego, ou vivendo de bicos, atividades informais. Então, nós calculamos o nosso trabalho, a quantidade de pessoas que estão sem emprego, seja por que motivo for. E também os subempregados, que junto constituem o Exército Industrial de Reserva. Que, veja, diz respeito a todos os trabalhadores formais também. Porque essa massa inteira, ela pressiona as condições de trabalho, de quem tem um trabalho formal, para baixo. Então, não sem razão, quando a gente chega nos números, que assustam à primeira vista, mas é isso mesmo, essa é a realidade, que após o final de 2020, 58 milhões de pessoas sem emprego no Brasil, e 33 milhões na informalidade, contra 44 milhões de trabalhadores formais, seja do setor público, seja do setor privado. Isso ao fim de 2020. Então, para cada três pessoas, duas, ou estão sem emprego, ou estão na informalidade. Qual que é a pressão que se produz no trabalho formal? Ora, as reformas trabalhistas, previdenciárias, das quais a gente viu várias acontecendo, e da qual querem fazer descer igual abaixo, várias outras. E não é porque nós estamos aqui revelando a conspiração que não quer dizer o número real. Na verdade, é importante deixar bem claro, o ILAES é um instituto que analisa dados. Nós não fazemos pesquisas de campo para produzir novos dados. Então, nós utilizamos, inclusive, os próprios dados do IBGE, mas aplicando outros critérios, bem como outras fontes existentes, RAIS e, enfim, várias outras. PNAD. Então, isso mostra um quadro que acho que é mais parecido com a situação do Brasil que nós realmente vivenciamos. Por exemplo, ali você vai ver pelo anuário como, de fato, no primeiro ano de pandemia, se aumentou em 10 milhões o número de pessoas sem emprego no país, seja por que motivo for. Agora, o método oficial leva em conta só quem procurou emprego nas últimas quatro semanas. Então, a gente apresenta ali uma nova configuração das classes sociais. Agora, a parte que nós sabemos que é a mais difícil, mas, ao mesmo tempo, talvez a mais importante, é analisar essa coisa toda em movimento, não com uma fotografia, no seu processo histórico. Aí é quando nós vamos fazer análises críticas do PIB, esse número amorfo que eles apresentam para a gente. O PIB foi X, mas dentro disso que eles chamam de PIB, tem vários setores que têm funções diferentes e que não necessariamente agregam valor, ainda que cumpram funções necessárias para o capitalismo. Então, para dar um exemplo, porque não vai dar muita polêmica aqui, você pega um banco, por exemplo, eles pegam a receita do banco e um item que, no cálculo do PIB, chama-se de valor adicionado e isso é usado para ampliar o adicionado no valor do PIB. Mas pense bem, o banco produziu algum valor, todo o valor do banco foi transferido para o banco para aqueles que são credores, para aqueles que poupam seus recursos no banco que vai, por sua vez, emprestar juros mais altos a outros. Então, todas essas diferenças sociais que existem entre o banco e o comércio, o comércio e a indústria, os serviços e todos os demais setores, todos eles e o Estado, nós vamos realçar, vamos retirar esses valores de dentro do PIB, vamos procurar colocá-los em movimento, revelando aspectos que nos parecem bastante importantes. Por exemplo, vai estar presente no anuário uma interpretação diferente da questão da dívida pública, tal como ela nos é comumente apresentada. Não para dizer que a dívida pública não é um problema, mas para mostrar que ela é um problema maior até do que nos faz crer a famosa pizza da dívida. Ela é um movimento que faz com que a maior parte das receitas públicas esteja a serviço das grandes empresas capitalistas, tanto quanto essas empresas compram títulos da dívida pública quando elas recebem seu dinheiro de volta, no movimento que nós vamos chamar de morte e ressurreição do capital que mostra que o setor público e o Estado nessa sociedade está a serviço da sociedade das grandes empresas capitalistas e não do conjunto da população. Então, chama atenção para essa análise e depois nós ainda vamos também colocando em movimento analisar várias questões a respeito da desindustrialização brasileira, do rebaixamento do Brasil na divisão internacional do trabalho, mostrando que quem achava que a situação do Brasil era ruim há 20, 30 anos atrás, hoje ela é muito pior. É, considerar esse número que chega a 80 milhões de pessoas sem emprego, praticamente a metade da população brasileira, né? Nildo, qual a importância desse trabalho que tu vês, por exemplo, justamente naquilo que eu falei no final do primeiro bloco, sobre essa totalidade, né, que o trabalhador pode ter ao se debruçar sobre um trabalho como esse? É, a totalidade que eu tinha registrado na primeira intervenção, o Gustavo recorda aqui também, é a análise do capital em movimento. A sociedade brasileira, o desenvolvimento capitalista no Brasil, ele não está estancado, nós não estamos paralisados, o capital está sempre em movimento e aqui, então, se recolhe essa relação de movimento a partir de uma metodologia de aproximação com os dados que passa a ser muito importante, muito visível para a análise das opções políticas e, sobretudo, para algo que é fundamental para o cientista social em geral, mas para os marxistas em particular, que é ter uma capacidade de previsão para onde está indo o sistema, que isso é fundamental. Para alguns, o Brasil sofre uma desindustrialização cuja alternativa é avançar para políticas industriais. Aqui, nesse anuário, tem alguns artigos na parte final, precisamente, que mostram a dificuldade imensa para os países da periferia, se não intransponível, e eu creio, e eu creio que o Gustavo também e os que fizeram o anuário, intransponível a situação dos países latino-americanos sem uma ruptura com o sistema. Dentro do sistema, o que está em jogo aqui é precisamente essa forma de aprofundamento da dependência de um país periférico como o Brasil, que já foi, já deu, no seu desenvolvimento industrial da década de 70 e 80, um certo orgulho burguês para a burguesia, inclusive para outros setores que consideravam a economia brasileira, essa ideia de economia brasileira, não de capitalismo, de um capitalismo complexo, dinâmico, cuja base de dados aqui mostra o tamanho não da regressão, mas do aprofundamento da dependência dos países periféricos que seguramente se estendessem para a África, para os demais países latino-americanos, teríamos o mesmo retrato. Então, essa nova metodologia também mostra que, ao revelar o capital e o movimento, Helene, o Marx tem aquela famosa tirada literária com aquela beleza que o Marx fez no Manifesto Comunista, o Estado é o Comitê de Negócios da burguesia. Aqui, nesse anuário, o Gustavo mencionou rapidamente aqui, mostra a função da dívida pública, como ela está articulada com as demais frações do capital. E, portanto, ela não é um fenômeno monetário, nem pode ser retirada, ela está intrinsecamente colocada nas frações do capital e, em particular, articulada com o capital produtivo. sua fonte e seu limite e o objetivo. De tal maneira que o Estado tem que devolver nesse movimento mesmo que o Gustavo mencionou aqui de morte e ressurreição do capital. É uma boa tirada, viu, Gustavo? Gostei disso porque tem um caráter pedagógico que a gente lê no tomo 3 do capital, a questão do capital fictício, etc. E aqui fica uma aproximação crítica muito eloquente, não só para aqueles que se trabalham com essas bases de dados que você mencionou aí, o RAIS, a CAGED, etc. Mas eu fico pensando, por exemplo, numa base de dados como a do GES, que é um departamento intersindical dos trabalhadores e dos sindicatos, que tem que se valer dessa metodologia, que não pode ficar prisioneiro de ilusões da economia política criada dentro das universidades, que, como a gente sabe, estão longe de uma base científica e menos de um enfoque crítico. De tal maneira, Elaine, e todos que nos estão escutando aqui, nós, a partir dessa situação, desse, da leitura desse anuário com uma base de dados mais sólida, aqui estão as 250 empresas que o Gustavo mencionou aqui. É uma análise rigorosa, para você ver que aqui fica muito eloquente isso, é muito didático o fato de que não está ruim para todo mundo, inclusive para os capitalistas está maravilhosamente bem a crise, a crise é funcional para os interesses dos capitalistas e depende de uma tremenda consciência dos trabalhadores sair dessa situação, não se sai se puxando pelo cabelo, não dá, precisa uma análise criteriosa e entender precisamente esse metabolismo do capital, para onde ele se desenvolve e, sobretudo, como toda essa grande produção de riqueza com alta produtividade e com lucro líquido desorbitante dividido por setores, trabalhando algo muito importante que eu gostei, Gustavo, que é a diferenciação de trabalho produtivo e improdutivo que tem gerado tanta confusão no debate público a partir da sociologia do trabalho de ordem acadêmica, etc., que dá uma visão para os trabalhadores crítica da sua própria situação e do seu grau de exploração, que o desemprego é o fundamento do grau de exploração, porque é deixar milhões de trabalhadores meses, anos, sem possibilidade de trabalho. Isso aí. Então, a gente vai encerrando esse bloco aí e daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. Frantz Fanon nasceu na Martinica em 1925. A Martinica fica no Caribe e ele é considerado um dos pensadores mais instigantes do século XX. Ele atuou como psiquiatra, filósofo e cientista social e ele se mudou para a França em 1944, quando se alistou no exército francês e depois seguiu para a cidade de Lyon para estudar medicina e psiquiatria. Em 1950, Fanon escreveu o livro que seria seu trabalho de conclusão de curso na psiquiatria, intitulado Peles Negras e Máscaras Brancas, mas esse texto foi recusado pela comissão julgadora por não seguir as correntes hegemônicas. Ele apresentava nesse texto uma perspectiva anticolonialista e analisava as consequências da dominação colonial tanto para o colonizado quanto para o colonizador, explicitando a dinâmica do racismo criada pela colonização e as profundas marcas psicológicas, econômicas e sociais resultantes da dominação colonialista. Ele foi obrigado a escrever outra tese e só algum tempo depois a tese original foi publicada. Quando a Revolução Argelina e a subsequente repressão violenta por parte das forças francesas, Fanon renunciou seu cargo como diretor do departamento de psiquiatria que ocupava o hospital da Argélia, então colônia francesa, para se juntar à frente de libertação nacional. A partir do seu alistamento no exército argelino, do exército rebelde argelino, Fanon vai entrar para a lista dos cidadãos mais procurados em todo o território francês. Mas ele vai ser um sujeito da praxis e vai lutar não apenas pela libertação da Argélia, mas também por outros países da África, ainda colonizados na segunda metade do século XX. Em 1960, Fanon foi diagnosticado com leucemia e escreveu nos últimos meses de vida uma outra obra de grande importância que é Os Condenados da Terra. Frantz Fanon é sem dúvida uma das maiores referências intelectuais e políticas na crítica do colonialismo e capitalismo e nos lega uma vasta e rica obra. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico com a produção do IELA, Instituto de Estudos Latino-americanos e hoje discutindo o ILAZE, trazendo um pouco desse trabalho do anuário e essas discussões sobre o trabalho e sobre a exploração. Uma das coisas que se comenta com o senso comum, dizendo, ah, mas os comunistas, os socialistas, por exemplo, eles são contra o trabalho, são contra as indústrias, então por que vocês falam em desindustrialização, se isso é ruim, não é bom então que os empresários se lasquem? Fala um pouco sobre isso, Gustavo, sobre essa discussão do trabalho, da indústria e qual o papel que o trabalho tem no mundo socialista. Claro. Bem, vou pegar dois aspectos para responder essa questão, antes de chegar direto na questão da desindustrialização relativa do Brasil, como nós chamamos no anuário. A gente tem nesse anuário, embora a gente saiba que tem alguns conteúdos áridos, mas que é possível de ser apropriado, mas a gente também parte de uma tentativa pedagógica grande de provocar a massa mais ampla possível de trabalhadores a ter acesso. Então aí começa a importância dos rankings, por exemplo, que ainda não vai revelar todo o cenário, mas desperta o interesse dos trabalhadores. Então a gente organizou o anuário por uma série de rankings que mostra exatamente a exploração do trabalhador, no caso, nas 250 maiores empresas, das que compõem a nossa base, como foi já falado pelo Nildo, e a gente definiu uma forma de apresentar que é a seguinte, dentro de uma jornada de oito horas de trabalho, quanto tempo o trabalhador leva para pagar o seu salário e quanto é apropriado pela empresa. E, parênteses importantes, nós descontamos todos os custos, só o valor que é agregado realmente no processo produtivo. Isso foi uma forma que nós encontramos só para dar um exemplo do impacto que pode causar. A empresa que lidera o ranking da exploração, primeira, Salobo Mineração, que pertence à Vale do Rio Doce, é uma das empresas que pertence à Vale, ela apresentou uma taxa de exploração de 7 horas e 39 minutos, o que significa que em 21 minutos o trabalhador paga o seu salário e 7 horas e 39 minutos é apropriado pela empresa sem nenhuma contrapartida. Causa um impacto, se a gente for olhar em termos percentuais, isso aí corresponde a uma taxa de exploração de 2.232%. O que significa isso? Que a empresa está ganhando 2.232% mais do que o trabalhador. Poderia citar vários outros exemplos aqui, por exemplo, produtividade choca quando as pessoas acham que os trabalhadores da Petrobras são riquíssimos e ganham enormidade de dinheiro, quando você vê a produtividade de cada trabalhador individual na Petrobras que chega a 1,5 milhão de 2 milhões anual por trabalhador. Então, essa é uma primeira forma, mas depois vai para um outro momento, que é um momento de o que se faz, o primeiro é de revelar para o trabalhador que o salário que ele recebe não é o pagamento por aquilo que ele fez, não é o pagamento pelo produto do seu trabalho, porque se fosse, como a gente pode ver, seriam valores orbitantes maiores. Então, há outro nível é aquele em que todo esse trabalho excedente da classe trabalhadora, ele é dividido entre os setores do capital. Aí a gente tem origem a outra guerra, que é a divisão do putim, o divisão do roubo, a divisão daquilo que é arrancado da classe trabalhadora. Então, aí vai entrar vários setores que, embora não sejam produtor de riqueza, entra toda a questão do trabalho produtivo e improdutivo que Nildo mencionou antes, eles fazem funções necessárias, então eles vão ter uma forma específica de se apropriar dessa riqueza, o banco, por exemplo, vai se apropriar por meio dos juros, o Estado, a principal forma é os impostos, apesar de existirem outras também, o comércio vai ser a partir da elevação do preço, que vai permitir ele apropriar da fatia do valor que é produzida, então a gente vai ver que vai ter ali uma guerra colocada entre os capitais, claro, uma guerra colocada entre eles, para ver quem fica com a maior fatia da riqueza que é produzida pela classe trabalhadora. e depois vai para a outra esfera, que é a esfera internacional, porque a transferência desses valores, tanto empresas de outros países se instalam aqui como esses valores, já que eles se autonomizam do dinheiro, aquilo que foi produzido, foi arrancado o couro da classe trabalhadora, se transforma em dinheiro que pode migrar do Brasil para qualquer outro lugar do mundo e ser aplicado em outro lugar. Então agora vem a esfera da divisão do butim, da exploração a nível internacional. Todas elas têm sua dimensão quantitativa, sua dimensão qualitativa, para a gente ter ideia da seriedade da problema dessa questão. A gente lista no anuário uma série de mais de 20 empresas no ranking internacional ao final, mas que é tratado nos artigos iniciais, que tem uma receita maior do que a indústria de transformação do Brasil inteira, do que toda a indústria de transformação do Brasil. Para a gente ter uma ideia do que significa isso. vou só mencionar algumas para vocês aqui que estão listadas no anuário, lá na página 85. A Toyota do Japão arrecada 280 bilhões de dólares. A Volkswagen da Alemanha 254 bilhões. A Huawei chinesa 130 bilhões. A Samsung coreana 200. A Foxconn 181 em Taiwan. A Apple dos Estados Unidos 274 bilhões. Só a indústria de transformação brasileira 140. Então, você tem uma empresa sozinha que gira uma receita, uma quantidade de capital superior à indústria de transformação do Brasil inteira. E aí vão ter vários elementos que nós vamos desenvolver. É claro que todos os setores hoje, na sua enorme maioria, são explorados de forma capitalista. E as tecnologias de ponta, elas são apropriadas, inclusive, no setor primário, nos meios de produção usados na mineração, na agricultura. Em certo sentido, todos esses setores produtores de mercadoria têm uma dimensão industrial. Mas por isso que nós chamamos de desindustrialização relativa, que diz respeito a vários fenômenos correlatos que nós vamos desenvolver lá. Tanto o fato do setor produtivo aqui instalado cada vez mais é de propriedade estrangeira. E vocês vão ver a magnitude dos valores que são transferidos para fora. E você não vai ter a dimensão da magnitude desse valor comparando ele com o PIB, porque no PIB os números são duplicados, porque você não considera a origem do valor. Então, você conta o valor que foi produzido na empresa, depois conta de novo no banco, mas só para dar uma ideia, não vou entrar aqui em detalhes. Então, você tem a transferência desses valores. Você tem um outro fenômeno que agora com as novas revoluções tecnológicas se intensifica ainda mais, que é a possibilidade de ter núcleos produtores no mundo, que aqui a gente se torna predominantemente em consumidor do produto e não em produtor. Então, se a gente pegar a malha industrial brasileira hoje inteira, por exemplo, os meios de produção que elas utilizam, as máquinas e equipamentos, é quase tudo estrangeiro. Então, tem uma vera máxima que vem da tradição clássica, se você quiser como vai ser o país no futuro, olha o setor de máquinas e equipamentos porque eles estão produzindo as máquinas e equipamentos que serão usadas pela indústria no futuro. Se você isolar só o Brasil, isso não funciona de jeito nenhum, porque o setor de máquinas e equipamentos aqui, além de ser minúsculo, ele produz praticamente tratou para setores da agricultura, pouquíssima coisa. Vêm todas as máquinas e equipamentos de fora. Então, nós vamos entrar em outra questão que é a propriedade do capital. Quem são os donos do capital? Isso é um aspecto, inclusive, que nós queremos no próximo número ampliar e dar nome aos bois com a lista das principais pessoas que são aquelas que ficam com fruto de trabalho de milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. É interessante esse dado que, inclusive, essas máquinas que vêm, já vêm, inclusive, já defasadas. Nós estamos sempre atrasados 500 mil vezes em relação aos países, enfim, do centro do capital. Nildo, o Marx dizia que quando os trabalhadores soubessem exatamente o tamanho da sua exploração, não haveria outra alternativa a não ser se rebelar contra isso. como é que você avalia essa situação hoje, por exemplo? Nós temos essas informações, essas informações circulam, os trabalhadores muitas vezes têm, sim, bastante consciência da sua exploração, mas essa rebelião ainda não aconteceu. Quais seriam os motivos disso não ter acontecido? Bem, são vários problemas. Os trabalhadores têm a exploração, mas a consciência da exploração exigem um grau de consciência política que não basta sentir essa exploração, inclusive sofrer essa exploração. Milhões de trabalhadores sofrem, sabem que estão sendo explorados, às vezes confundem isso com um critério moral, que estão sendo injustiçados, que estão sendo perseguidos, e tudo isso pode ser verdade, mas eles não alcançaram um grau de consciência política que só é possível através de um estudo de uma consciência crítica sistemática que no nosso mundo já pode ser dada pelo marxismo, não pode ser dada por outra corrente de interpretação. E o Ilaesia aqui, precisamente, tenta dar uma base metodológica a partir dessas categorias. Então, não só as divisões do capital, mas a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta. Eu, você sabe, o Gustavo sabe, quem nos assiste sabe, o trabalho com esse conceito de superexploração da força de trabalho, que combina o aumento da mais-valia relativa, o aumento da mais-valia absoluta e a apropriação de um fundo de salário e os capitalistas negam, inclusive, parte do salário com um montante de dinheiro reservado aos trabalhadores. Esse é um regime de acumulação que se está estendendo, inclusive, para países centrais. De tal maneira que, acessar um grau de consciência necessário para romper com o capitalismo, demanda, em primeiro lugar, que a crise escancare no limite essa condição. Os trabalhadores precisam de partidos políticos dotados dessa consciência e desse propósito. Depende de uma atuação sindical e de uma práxis sindical, que, no caso brasileiro, estão cada vez mais rarefeitas, cada vez mais empobrecidas, cada vez mais destituídas, digamos, desse horizonte utópico, baseado no socialismo e na revolução social, como se o capitalismo fosse eterno e como se nós estivéssemos unicamente condenados a resistir numa condição cada vez mais miserável. Então, a superação do sistema depende da atualização da teoria revolucionária e depende, naturalmente, de um diagnóstico da crise que um anuário como o Ilaesi nos ajuda muitíssimo. o Gustavo tocou num ponto aí que é absolutamente nodal. Quer dizer, na medida em que a dependência se aprofunda e que os sepalinos ou, em geral, aqueles saudosos do capital industrial reclamam e derramam lágrimas pelo que eles chamam de uma desindustrialização, o Ilaesi dá, nessa base de dados, um enfoque que permite um avanço em relação a isso. O aprofundamento da dependência se dá precisamente nesse setor em máquinas e equipamentos. Eu insisto sempre, se vocês observarem a posição da Abimac, que é, digamos, o coração burguês do processo de acumulação, máquinas que produzem máquinas, máquinas que se renovam e aumentam a produtividade do trabalho, permitem o aumento da produtividade do trabalho e produzindo, ao mesmo tempo, uma quantidade muito maior de mercadorias, aumentando o grau de exploração da força de trabalho também, nós vamos ver que esse setor como tal, como disse o Gustavo aqui, é raquítico. O Brasil se caracteriza por ser um país que importa e aluga máquinas e equipamentos. Então, o grau de internacionalização da produção dessas mercadorias é gigantesco. Isso, obviamente, leva a reflexão para o tema do capital produtivo. E o anuário mostra aqui, eu estava vendo aqui na página 86, por exemplo, a quantidade de capitais enviados para fora. Esse dado aqui, Gustavo, que vocês pegam de uma década, 2010, 2020, aliás, essa é uma recomendação do Marx no Capital, no mínimo, séries históricas, 10 anos. Ele tinha a ideia dos ciclos de 8 anos, no mínimo, 10 anos. Ele vai mostrar aqui, o anuário vai mostrar que a partir de 2015, a remessa para fora, quer dizer, da propriedade do capital, cresce violentamente. Em 2019, foi gigantesca. não deixou de crescer, Elaine, desde 2010, um comportamento mais lento. Mas a partir de 2015, quer dizer, quando inicia o segundo mandato da presidente Dilma, isso sofre uma evolução já durante o mandato da presidente Dilma. E 2019, foi algo verdadeiramente extraordinário, que deve se manifestar. Só não é maior em 2021 e 2020, porque a crise foi igualmente violenta. Mas isso mostra que a propriedade do capital e as rendas derivadas disso é um mecanismo fundamental da dependência, da exploração e do empobrecimento do nosso povo. Para aqueles que gostam de falar em soberania nacional, tem que vincular o tema da soberania com a propriedade do capital. E aqui, como a burguesia renuncia a isso, só pode ser uma obra dos trabalhadores. Está muito claro isso. E a vocação para o socialismo e, portanto, para a revolução social. É. E é importante sempre a gente lembrar que no socialismo o trabalho vai existir, a diferença vai ser que não vai ser apropriada esse absurdo que nem o Gustavo falou aí do cara trabalhar em 20 minutos e pagar o seu salário e o restante do dia todo fica para o patrão. Isso não aconteceria. Então, essa é a diferença que a gente pode dar aí para quem diz que, ah, mas então no socialismo não vai ter trabalho. Vai ter trabalho, só que não vai ser apropriado dessa forma tão vil, né? Mas a gente já volta, tá? Fica aí, vamos para o próximo bloco. Já voltamos. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, com essa importante participação aí do Gustavo, né? Falando sobre o anuário do Ilaese e discutindo o trabalho e a exploração. E um dos pontos que já foi falado aqui também no programa, queria aprofundar um pouquinho, essa questão da dívida, né? Que a gente tem, assim, anos que a gente fala sobre a dívida externa e a gente teve acesso, por exemplo, ao relatório da auditoria que foi feita no Equador, a gente percebe que só de tomar conhecimento dos documentos, aquilo ali já te diz o absurdo que são os contratos das dívidas, né? Como que essas dívidas são definitivamente ilegais, né? E mesmo assim, esse tema da dívida externa principalmente, ele não consegue penetrar, né? Na sociedade como um tema importante, né? Então, acho que isso é uma questão que eu gostaria que você falasse um pouco, Gustavo. E também, se for possível, nesse tempo curto, mas sobre as novas transformações aí, né? Essa coisa da indústria 4.0, enfim, as novas transformações no mundo do trabalho, quais são as perspectivas que tu vê para os trabalhadores principalmente? Claro, vou dar algumas indicações e também já convidar as pessoas para conhecer o anuário onde os sistemas vão estar desenvolvidos, né? De maneira mais minuciosa no nosso site, ilaez.org.br, vocês podem adquirir tanto a versão online quanto a física, a versão digital contra a física do material. Veja, nós fazemos uma proposta até mais ousada sobre a dívida no nosso anuário do que em relação, por exemplo, a auditoria que ocorreu no Equador que indica muito bem vários aspectos ilegais da dívida e que sem dúvida nenhuma ocorre, não vou entrar em detalhes aqui. Agora, nós falamos, olha, mesmo se a dívida fosse toda do ponto de vista do capitalismo legal, quais são os efeitos que ela produz? Então, a gente procura mostrar o mecanismo da dívida que ele é muito pior do que simplesmente o país transferir riqueza para outro por meio da dívida ou transferir riqueza para quem quer que seja por meio da dívida. Ele cumpre literalmente um papel de salvar o capital privado, sobretudo das empresas gigantes, porque a mercearia da esquina, meu filho, não vai recorrer à dívida, não. Então, quando o capital não tem mais onde colocar, porque não está dando a taxa de lucro que ele quer, não porque a exploração é baixa, mas várias contradições do capital que vai fazer com que a taxa de lucro se estaguine, caia, como a gente vê nas crises, que as empresas reduzem a produção, fecham. O que eles fazem? Eles falam, já que não está dando agora para construir carro, computador, para oferecer um serviço qualquer, etc., a gente vai botar isso na mão do Estado e ele vai continuar pagando para a gente como se aquilo ali estivesse produzindo. Entende? A gente mostra, então, ele tem um grande papel do que a gente chama do adormecimento do capital, ou seja, são trabalho excedente que são arrancados dos trabalhadores e que se quer reinvestido, por isso o cara perde o emprego. O cara fala, não está dando o lucro que eu quero, não, eu prefiro jogar nas mãos do Estado. Quando a economia melhorar, quem sabe, eu retiro ele das mãos do Estado que está me dando lucro na forma de juros e talvez aplique em algum lugar. Então, a dívida faz esse papel que, inclusive, é o mesmo tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas com um agravante. Países como o Brasil só conseguem segurar o mecanismo da dívida pública pagando juros exorbitantes. A gente está vendo agora, depois de uma queda por um tempo, taxa de juros no Brasil supera os 10%. Nos Estados Unidos é pouco acima de zero historicamente. Então, lá ele serve para segurar o capital e ser uma reserva de valor para os grandes capitalistas. No Brasil, além de se cumprir esse papel, a dívida ainda produz juros como se fosse um lucro. E de onde que vem esse valor? De onde que vem esse valor do nada desses juros pagadores? Dora, aí o Estado faz a questão de extrair da massa de trabalhadores inteira, da sociedade inteira e direcionar para o grande capital garantindo que ele tenha sua margem de lucro mesmo quando não se está produzindo nada. Então, vou chamar a atenção com relação a esse mecanismo que nós queremos fazer um amplo debate no próximo período no sentido de tentar consolidar isso em setores cada vez mais amplos do Brasil. Olha, a dívida pública é o seguinte, é metade do Estado servindo para salvar e salvaguardar os grandes capitalistas do grande setor privado. Sobre o setor, as transformações tecnológicas, eu vou dar aqui algumas destes, vai ser desenvolvido em inúmeros artigos no nosso anuário, mas ela vai produzir, já está e tende a produzir drásticas transformações no Brasil. Principalmente porque agora ela permite centralizar capital em setores que antes era muito difícil de ser centralizado. Então, por exemplo, através do comércio online, do famoso e-commerce, você tem como ter monopólios mundiais do comércio como a Amazon. Já existiam grandes empresas como o Carrefour, por exemplo, que eram grandes multinacionais de comércio, mas era muito mais difícil centralizar quando a empresa tinha que estar situada próxima aos locais de consumo. Agora, essa barreira começa a ser rompida. Monopólios mundiais de comunicação, então veja, na verdade, o que está acontecendo no Brasil não é que a Globo está perdendo para a Record, por exemplo, ou para a SBT. Não, são para grandes conglomerados mundiais de comunicação, a HBO, a Netflix e outras da mesma característica. Você tem agora empresas que são monopólios mundiais de transporte, o que antes era aí sim uma espécie de trabalho autônomo, do taxista e tudo mais, agora estão se centralizando em grandes monopólios mundiais de transporte, como é o caso da Uber. Isso tem a ver com tendências internas do capital que são descritas já há bastante tempo em toda a tradição clássica, em Marx e tudo mais, e que agora se aprofundam num limite. Jamais isso, que a gente vai mostrar teoricamente e materializar como isso está se dando em meio a essas novas transformações tecnológicas. Só para dar um exemplo, a discussão do capital produtivo e improdutivo que Nildo falou, por exemplo, hoje nessas empresas como a Amazon, por exemplo, você está tendo uma unificação entre setor de atacado e varejo no comércio, reduzindo os custos de circulação do capital no seu conjunto e ao mesmo tempo criando mais outra multinacional de enorme envergadura. E por último, para não deixar passar, já que esse é o último bloco, aproveitando que Nildo anteriormente mencionou aí o gráfico que nós mostramos da quantidade de capital que é enviado para fora do Brasil e também do que entra dentro do Brasil. Veja como os limites dados pelos institutos de pesquisa oficial e que nesse caso nós nem conseguimos dados mais detalhados do que esse. Na verdade, os dinheiros que saem para fora do Brasil, que eles chamam tudo de renda por esse mesmo nome, porque é dinheiro, a grande maioria é a divisão de lucros de grandes empresas, são dividendos. Vocês vão ver, vai ser publicado já já o dividendo da Vale do Rio Doce esse ano. Vocês vão ver o tamanho que é, quantas dezenas de bilhões foi o dividendo da Vale desse ano. Ano passado já foi pouco mais que 20 bilhões de reais. Então, óbvio, um monte de proprietários estrangeiros, isso aí agora é capital, é trabalho objetivado, acumulado, que vira dinheiro na mão do capitalista e que vai para fora do Brasil. Agora, curiosamente, a maioria da renda, disso que eles chamam de renda, de fora, que entra para dentro do Brasil, que é bem menos, na verdade, aí sim é renda. São trabalhadores, migrantes brasileiros que enviam para cá, na sua enorme maioria, não são brasileiros que têm investimentos no exterior e estão enviando a divisão de lucro das suas empresas para dentro do Brasil, isso é irrisório. Aí dá para entender essa questão do papel peliférico, que o Nildo falou, não, são brasileiros que trabalham mesmo, são trabalhadores acelerados lá nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, enviam uma fatia do seu salário para dentro do Brasil. E eu termino, por último, dizendo que sem dúvida nenhuma, não há nenhum interesse da classe trabalhadora, da classe capitalista brasileira em acabar com isso, dos grandes empresários brasileiros em acabar com isso. Eles têm disputinhas internas ali, essa rinha eterna de quem vai ficar com a fatia maior do trabalho excedente. Mas eles estão satisfeitos com o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, desde que isso continue rendendo para ele os seus bilhões de reais que perto do capital internacional é pequeno, mas que é muita coisa. Então, eles estão absolutamente tranquilos com essa situação. Então, é verdade, a situação do Brasil está ruim, mas para aqui, está ruim para quem? Nós temos que acabar com esse discurso de que existe um programa de intervenção e de transformação que é bom para todo mundo. Não tem o bom para todo mundo, porque os interesses são opostos. Só que tem o ruim para a enorme maioria, que é a grande massa da população trabalhadora, esteja ela nativa, esteja ela na informalidade ou sem emprego, constituindo aí um exército industrial de reserva que pressiona o conjunto restante da classe a ser super explorada, para usar o termo do Marini que o Nildo menciona. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, convido vocês a conhecer o anuário, a ver o desenvolvimento dessas questões, que aqui eu só dei uma indicação rápida de por onde vai e como ele vai ser tratado, qual vai ser a nossa abordagem. É muito importante pegar o anuário, seja digitalmente ou fisicamente, mas é importante conhecer esses dados que ajudam a gente nas nossas análises, principalmente pessoal de sindicato, de movimento, esses números, informações que são importantes para a gente. E o Gustavo estava falando sobre esse poder dos monopólios, eu lembrei aqui da nossa luta de jornalistas, durante muito tempo que fizemos uma luta contra o monopólio da Globo, que hoje é até risível, porque a gente vai ver que a nossa luta já não é mais contra a Globo, não é mais o monopólio da Globo, ela é internacional, é uma loucura, três, quatro pessoas dominam praticamente tudo no mundo, e isso dá um desafio para nós, os trabalhadores, e mostra também a própria... Aí eu queria que tu falasse, Nildo, sobre essas burguesias locais, quer dizer, vai chegar um momento que nós vamos ter que defender as burguesias locais contra os grandes monopólios internacionais, e como é que... Quais são os grandes desafios da classe trabalhadora nessa conjuntura mundial? Não, a situação, o comportamento da burguesia nacional, seja a burguesia agrária, comercial, a industrial, residual, como eu chamo, a bancária, é precisamente ser superada, porque ela é o instrumento pelo qual a ordem capitalista global exerce esse despotismo do capital contra milhões. Então, a burguesia é um obstáculo a ser superada, é ela mesmo que é um objeto da nossa crítica, e ela é o objeto da nossa ação política. A revolução não é outra coisa que a supressão da burguesia. E veja, o Gustavo colocou aqui transformações muito importantes que as pessoas podem ver abrindo o jornalão burguesia aqui, o valor. O que eles fazem? A transformação do ciclo do capital, por exemplo, o capital comercial é tão grande que hoje, e os monopólios que estão gerando, hoje é mais barato para a grande maioria de nós comprar um livro na Amazon do que comprar na livraria da sua cidade. A Amazon entrega. No outro dia, dado o grau de exploração da força de trabalho aqui, porque ela tem à sua disposição uma quantidade imensa. O Gustavo chama aqui o exército industrial de reserva. A gente sabe desde o Marx, tem o exército latente, tem aquele exército explícito. O rebaixamento do trabalho. Imagine um país que tem milhões e milhões de trabalhadores à disposição do capital. A Amazon pode, com os sistemas que ela possui hoje, liquidar qualquer livraria no Brasil. E o custo das livrarias, estou dando aqui algo que eu consumo, é muito superior na grande maioria delas do que comprar pela Amazon, que eles me entregam aqui na minha casa com alto grau de eficiência. Então, esse é um ponto. O outro, sobre as transferências de rendas e etc., o semestre passado, Andrés Manuel López Obrador, o presidente do México, foi na ONU e, no seu pronunciamento, fez um agradecimento ao que ele chamou La Raça, como é acostumado lá os mexicanos de La Raça, que é aquela quantidade de mexicanos, também de al-salvadorenhos, de guatemaltecos, de hondurenhos, que vão trabalhar nos Estados Unidos. E que, no ano passado, mandaram para o México de remessas 50 bilhões de dólares. Foi superior, Gustavo, todos que nos escutam aqui, ao investimento estrangeiro direto lá no México. Para ver a função, o grau de exploração. Esses trabalhadores lá, uma grande maioria, trabalhadores ilegais submetidos a alto grau de exploração da força de trabalho, a todo tipo de violência, a deportação, a um conjunto de problemas. Alguns trabalham lá há décadas e mandam para as economias latino-americanas regularmente, a ponto de que o Banco Mundial chamou isso de o programa social mais eficaz em toda a América Latina. Isso também ocorre com o Equador, com o El Salvador, então, é violentíssimo, inclusive, com uma economia dolarizada. Então, essas transformações do capital, sobretudo, essas que mantêm o Estado sob controle, como o Estado, aqui é o muito importante que a gente tem que discutir. Tem uma parte da esquerda brasileira e de um pensamento progressista que supõe que o Estado é solução. E o Estado é um baita de um problema, porque esse Estado tem dono, é um Estado capitalista. A gestão da dívida é muito claramente colocada aí como um núcleo racional do sistema funcionando a favor da superexploração dos trabalhadores. E é por isso que o critério da austeridade sobre as camadas populares é permanente, não é algo episódico, não é algo que um governo qualquer progressista, se o Lula se eleger a semana que vem, isso vai mudar, porque isso depende de alteração da lógica completa do sistema. E só pode enfrentar isso a luta dos trabalhadores, sua consciência ou compromisso com a revolução social. Eu tenho aqui uma divergência com os artigos no que diz respeito à ideia de uma recolonização do Brasil. Eu entendo o que os autores querem dizer, acho muito bom que tenha no Ilaese, além dos dados e da ambição maior do horizonte teórico, metodológico, artigos de opinião, porque o Ilaese obviamente não é um instituto neutro, como eles mesmo dizem, isso aqui é um instituto com enfoque dos trabalhadores. E é para romper, nesse monolitismo do suposto cientificismo, não vamos nos comprometer com os dados. Não, os dados podem confessar o que a gente quiser, depende do enfoque que a gente for dar. Então, aqui o que está colocado e é muito bom, te felicito uma vez mais, o Gustavo e toda a equipe do Ilaese, porque é um esforço muito importante que tem que render mais frutos, ser mais ambicioso, como você mesmo tem mencionado ainda adiante, para mostrar essa contradição que é a contradição e o dinamismo do sistema. Crise e superlucros, miséria e acumulação de capital. E que os trabalhadores nesse sistema, em qualquer das modalidades, em qualquer coisa, não tenham ilusão de que no sistema poderão superar a sua condição de subalternidade completa e de uma coisa, que efetivamente os trabalhadores são como força de trabalho. Mas tem uma potência que, se orientada teoricamente e com uma base científica, a gente sai do buraco. Pelo menos, supera essa consciência ingênua que parece ser infindável, que parece ser interminável. Eu quero agradecer Gustavo, Nildo, vocês estão vendo um negocinho aqui na minha testa, não é um franco atirador, não. É o sol. Gustavo, obrigada, viu? Foi muito legal a participação tua aqui trazendo essas informações e fica o convite para vocês visitarem a página do Ilaese, ilaeese.org.br e pegar esse anuário que é muito importante. Para os trabalhadores, a dica final é sempre a mesma, quer dizer, é nós por nós, como diz o rap, é nós por nós, a gente tem que conhecer a realidade, se organizar com os nossos instrumentos de organização dos trabalhadores e lutar, porque não há outra saída a não ser a luta coletiva. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau. 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 Tchau.